Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Então hoje eu vou fazer a manutenção do freio da minha motinha Já tá no limite já, tá sem freio nenhum, vou mostrar aqui pra vocês Então o freio de trás já tá no limite já, eu já apertei aqui também o cabo Já apertei e já tá no máximo também Bom, agora o jeito é trocar o freio né, e o freio que eu comprei é da marca Kitako Essa marca japonesa, é um freio esportivo né, e é assim ó, freio de tambor né É tambor né que fala, eu não sei direito como que fala aí no Brasil Então eu tava vendo aqui pra mim trocar o freio, vou ter que soltar esse escape aqui ó Mas é fácil, soltando o parafuso aqui e aqui, e a mola, já dá pra soltar o escape Depois é só soltar o parafuso ali da roda Mas é isso aí então, vamos botar a mão na massa agora, fazer rapidinho E aí 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 Bom, já soltei o escape, agora eu vou soltar a roda Vou soltar com o impacto aqui ó Porque ele tá sem freio e não dá pra soltar com a chave Então eu vou usar o impacto agora O impacto é de primeira ó Assim, o impacto aqui é muito forte Então pra roda assim de carro, roda de moto assim Sai facinho, facinho Meu, dá uma olhada aqui ó Olha a situação Olha como tá aqui dentro O freio aqui também ó Já tá no limite já ó Tá bem fininho E olha como tá sujo Caramba hein Então eu vou limpar todinho aqui ó Esse lado aqui Vou limpar com Desengraxante tudo Deixar limpinho Então quando você for trocar Você tem que ver aqui ó Dentro Como que tá o A parte do tambor aqui ó Se tiver riscado Alguma coisa assim É bom passar uma lixa Ou alguma coisa assim pra Tirar a parte deformada né Tem que tá lisinho Tô vendo aqui ó Tá lisinho Aqui não vai precisar fazer nada É só limpar mesmo E pronto Bom, então ó Limpei já ele Aqui ó Tá lisinho Então você pode Por ele assim mesmo Não vai precisar Lixar nada Bom, então Essa parte já tá Pronto Agora eu vou tirar O freio Eu vou mostrar aqui Como que faz pra tirar o freio Bom, primeiro de tudo ó Essa parte aqui Como tá encostando aqui Eu vou alinhar ele Deixa reto Eu vou voltar o cabo Aqui ó Eu vou voltar o cabo Deixar ele reto Pra facilitar né Então você vai afrouxando Aqui ó Que ele vai alinhando Aqui ó Aí a hora que ele ficar Retinho aqui ó Aí você já pode Soltar o freio Dá uma olhada aqui ó Ele alinhou aqui Agora é só soltar Essa parte aqui ó Do freio Deixa eu achar uma posição Aqui pra pôr a câmera Então pra você soltar o freio Você pega esse lado aqui ó Um lado só E puxa Puxa ó Aí ele dobra No meio E ó como sai fácil Saiu facinho Facinho Ele já tava bem gasto Então Já tá na hora de trocar mesmo Vou limpar essa parte De dentro aqui também ó Olha o tanto de pó Que tem aqui dentro Então tá aí ó Limpando meia boca aqui Já tá bom Já Tá bom demais Agora eu vou pegar O freio novo Olha o freio novo aqui Abrir ele Você coloca É bom passar a graxa Nessa parte aqui ó Nessa parte Nessa parte Aqui da Do freio E nessa parte Aqui também ó Você passa um pouco De graxa aqui E depois Monta ele Beleza Então tava esquecendo De falar pra vocês ó Como ele é um Freio esportivo Da marca Kitako Tá pedindo aqui ó Pra retirar A rebarba Da pastilha Usando uma lima Né Aqui ó É pra você tirar Todinho aqui O canto Dos dois lados Aqui ó E dessa outra peça Aqui também Pra fazer a instalação Que se não Retirar Ele pode Lascar Ou se não Pode até rachar Né A pastilha Bom Já tirei A rebarba Aqui ó Os dois lados Agora eu vou Começar a montar Ela Beleza Passar um pouquinho De graxa Aqui ó Passar um pouco Aqui E um pouco Aqui ó Nessa parte Do freio Também ó Só tomar cuidado Pra não passar Graxa Nessa parte Aqui ó Porque se passar Aqui o freio Não vai pegar Então passa Aqui ó Nessa parte Aqui ó O outro lado Aqui mesma coisa Passa nessa parte Aqui ó Agora eu vou colocar As molas Aqui Deixar encaixadas As molas Pra facilitar Né Hora de instalar Hora de instalar Ó Caixa ele aqui ó Aqui E aqui ó E é só empurrar Prontinho Facinho Facinho Né Então esse daqui Esse Eu acho que não tem lado O original Ele tem lado Esse daqui Não tem lado E o original Então é Essa parte aqui ó Tem um degrauzinho Aqui ó Fica pra fora Esse daqui Já não tem lado Esse daqui Você pode encaixar De qualquer lado Serve Tá aí então Prontinho Bem fácil né Bem prático De instalar E agora é só Fechar ele Pronto Acabou Bom Agora eu vou fechar ele Tem a roela Aqui ó Colocar a roela Aqui E agora Vem a roda Vou ter que trocar Esse pneu também Já tá Bem gasto Aí dia que for trocar Eu vou ver se consigo Gravar também Mostrar como que faz Pra trocar Então o pneu Já troquei uma vez Então já sei Como que faz Pra trocar É bem mais fácil Mas esse daqui Também o freio Foi dois palitos Pra trocar Facinho Facinho Então pessoal Acabei de finalizar Aqui o freio Da motinha Ficou Perfeito E foi bem mais fácil Do que imaginava Foi a primeira vez Que eu troco né Eu achei que fosse Ser bem mais complicado Mas foi bem fácil Qualquer um consegue Trocar E É isso aí Espero que vocês tenham gostado Falou pra vocês E até a próxima Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma